O tanque tático, né? O tanque tático é um dos momentos mais esperados do curso, que é quando você vai fazer natação utilitária. Lá você vai nadar camuflado e nadar camuflado com o uniforme completo. Aí é muito bacana, a gente tinha muito medo, principalmente o pessoal que não tinha tanta habilidade na natação, porque na hora que eles lavam o caldo na gente, botavam peso, a gente tinha muito medo e o pessoal fazia mó terror. Mas depois que passou, graças a Deus, muitas técnicas de lá, hoje eu uso na minha natação, eu acho muito bacana mesmo. E aí um dia lá, não sei se foi de proposta, talvez você tenha sido de proposta, o sargento, ele fustigou a gente demais, muita flexão, acho que foi umas 200 flexões intercaladas, né? De 50 a 50. Não, aí ele mandava, desce, porque o tanque tático é um dos comandos e faz o treinamento deles lá também. Na verdade é dentro do torneleiro, é dentro do batalhão das operações especiais. Aí os recrutas, eles têm esse acesso, que é um quartel próximo, na verdade é colado, aí eles vão para lá, deixam os recrutas lá fazer esse treinamento. E aí, água muito escura, né? Aí chegou lá, a gente chegando lá e o sargento mandava descer, era bem em cima de uma cota, né? Em cima de um... Eles represavam um rio lá e passava essa água dentro do rio. E aí ele mandava descer esse negócio. Do jeito que tá, às vezes o cara tava sem coturno, ia furando o pé, aí depois subia de novo, flexando. Aí deixou a rede morta, exausto. Desceu exausto de tudo. E aí eles pagavam o uniforme da gente do camuflado, eles pagavam assim, o que tivesse. Meu número, bem magrinho, todo mundo bem magrinho, né? O número do camuflado meu era um, eles pagavam quatro. Você ficava assim, imagina você nadar com uma gandola desse tamanho assim. Aí ele começou, depois de fustigar muito, aí começou a passagem de 25 metros. Botava lá de quatro em quatro, aí passava. Isso aí tem até no YouTube, o cara pode procurar, 205. Ele tem essas passagens da gente. Muitas turmas fazem, né? Nessa época a gente já começava a fazer também. Aí passando, ele começou de sunga. Sunga, aí ia botando peça por peça. Aí quando botou o último, que era o coturno, que era o boot, que a gente chama lá de coturno. Quando botou o coturno, aí eu tava nadando. Era pra nadar assim, eu nadava aqui assim, aí. Aí imagina, com a gandola travando e o braço exausto, de tanta flexão. Aí eu cheguei no meio da piscina, a parte mais fundo era quatro metros. E eu nadando já aqui assim. E as pernas já não sustentavam. Não, não conseguia mais não. Eu tentava levantar elas e não conseguia não. Aí o sargento era quitanilha. Acho que deve ser oficial, ele se aposentou. Na época o sargento quitanilha. Aí ele fez, levanta o pé, mulamba. Ele chamava, levanta o pé, mulamba. Aí ele, porque ele era educador físico, né? O cara extremamente preparado. É uma coisa dos fuzileiros que eu tenho que tirar o chapéu. A maioria dele tem essa fustigação, mas eles treinam o cara mesmo. Bem treinado. Pelo menos os que eu passei. E aí ele fazia, levanta o pé, mulamba. Já era uma técnica. Eu não conseguia mais levantar, né? E a gandola travando. Quando eu cheguei na parte mais funda, eu comecei a afundar. Faltava uns três, quatro metros pra eu chegar na borda. Comecei a afundar, comecei a afundar. Aí minha mãe... Tem coisas que acontecem na vida do cara que a gente sempre... Depois que você vai entender o intuito, né? Minha mãe sempre ensinava a gente, quando eu era pequeno, nadar no açude, nadar de costas. Sempre flutuassem de costas. Levantava, você enchia o pulmão de ar. E você ficava flutuando. Você ficava flutuando assim. E aí eu comecei a afundar. Quando foi a terceira vez, já não tinha mais força já. Aí eu lembrei que minha mãe fazia isso com a gente. Aí eu enchi o pulmão, comecei a flutuar e fui nadando de costas, assim. Bem devagarzinho. Aí cheguei e toquei na borda. Aí beleza. Aí foi o meu colega, o Eron. O Eron, a gente chama lá. Aí o Eron foi passar. Fez do mesmo jeito que eu. Quando chegou lá no quatro metros, bem próximo, na parte mais funda. Ele afundou. Aí afundou. Não tinha uma mãe que tinha feito isso com ele, né? Aí quando ele afundou a última vez, assim, aí o colega que tinha mais habilidade de natação já ia pular. Aí o sargento, não. Não. Aí ele afundou a quinta vez. Você sabia que era a última vez que ele ia afundar. Que ele não ia voltar. Aí o cara já ia querendo jogar a boia. O sargento fez. Não, peraí, peraí. Aí quando ele já estava já... Aí o sargento jogou a boia. Você vê o que é questão psicológica, né? Quando ele viu a boia, ele já subiu e pegou a boia. Aí ele reuniu todo mundo lá. Aí foi uma hora que ele elogiou. Ele fez. Cadê? Cadê o bulambo? Cadê o bulambo da cabeçona? Foi paraíba lá. Aí ele... Aí, isso aqui, aí. Esse bulambo aqui fez certo. Você está lá numa situação, você vai morrer. Você tem que dar o seu jeito. Então você tem que se livrar. Ele não fez como era para fazer. Mas ele saiu. Ele chegou lá. Então você tem que treinar para isso. Você tem que ficar tranquilo. Natação é isso. Ele te explicaram. O passo a passo foi o dia que eu fui elogiado lá no Tec Tático. Com a lição da sua mãe que ensinou você a boiar para não morrer no açude. Exatamente. Tudo que acontece na sua vida, nada é de agarra, né? Que nem dizem na varinha. Nada é de por acaso. E como foi que você começou a mexer com arma lá dentro? Pronto. Aí quando a gente foi cuçar, né? Fui cuçar. Está nos tópicos aí isso aí? Está, está sim. Não fugi não dos tópicos? Não, está isso mesmo. Quando a gente chegou, quando a gente chegou no, 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 fui cuçar, né? Morava em Brasília, pois era na época que eu trabalhava com Boa Aventura. Morava no GCM. Foi uma etapa melhor, uma etapa melhor da, da, da Marinha que eu passei, né? Trabalhava no gabinete do Comandante da Marinha. Para entrar lá, sim, isso era em Brasília, né? Quando eu fui destinado do, do, de recruta, eu tinha que escolher Manaus ou Brasília. E assim como o Rodrigo falou, o Rodrigo Taja, eles, a gente não, não tinha nenhuma vaga para Natal. Nenhuma, nenhuma vaga. Só os peixes dos peixes que, e eu fiquei bem colocado. Eu fiquei bem antigo na minha turma, mas não tinha, não tinha nenhuma vaga. Eu tinha que escolher Manaus ou Brasília. E aí eu pensei, eu sempre tinha aquela, aquela, aquela coisa na cabeça de dizer, eu quero estudar. Eu quero estudar porque eu, eu quero, eu quero ser algo melhor, eu quero ter algo melhor. E, e aí comecei, e fui para Brasília, eu imaginava assim, e acertei, né? Que Manaus seria mais ralado e eu não iria estudar. Aí fui para Brasília. Brasília, realmente Brasília é mais, é mais, é, como é que chama? É, é mais formatura. Tem, tem a parte também de, 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 de relação, tem as manobras que a gente faz lá, as missões. Mas é mais formatura, é mais representação. Porque lá está o, é, lá está o centro de tudo, né? E lá, a gente, a gente vai representar a Marinha lá, né? Marinha. Você vai dizer, o que é que Brasília tem, tem, tem Marinha? Para quê? Porque tem que ter, né? É uma, é uma das forças armadas e, e o quartel de fuzilas navais, belíssimo, tal. E aí, é, estava no GCM, no GCM, que é esse quartel lá, por conta de um amigo meu, assim, até abração aí para o, é, Sargento, hoje é Sub, né? Sub Ricardo, amigo demais. Ele me acolheu, e ele que me botou, nas melhores, melhores locais. Chegou lá em Brasília, ele nem me conhecia, mas só o fato de eu ser de Jardim do Serido, ó, ele me acolheu como irmão. Então, você, é como eu falei, assim, pessoas que fazem diferença na sua vida. Então, ele chegou, me acolheu de uma maneira, que ele disse assim, vou, é, vou tentar colocar você no GCM. E ele tinha moral demais, demais mesmo. Com o ministro da Marinha, na época, viu? Que ele, ele era, tipo, o cara que, é, que pegava os alimentos. Ele pegava os alimentos lá, ele era o motorista, pegava os alimentos. E aí, essa mulher dele, mulher do comandante da Marinha, na época, equiparada ministro, era muito colada a ele, porque ele conseguia tudo que ela pedia. Ela chegava assim, eu quero comida do Pará, que não sei o que lá, tal, e ele conseguia. E aí, ele fez, rapaz, eu queria, comandante, surgiu uma vaga, comandante, queria colocar o Gerônimo aqui no GCM. Uma semana depois, eu estava nesse gabinete. E aí, fui pro, chegando lá, consegui um tempinho mais pra estudar, lá era melhor o serviço. Passei na PM de Minas, e aí, saiu estudando, né? Estudando, nunca, é como o Rodrigo falou. Os fuzileiros navais, ele tem uma característica boa, assim, a maioria dos fuzileiros vão pra PM. Porque eles chegam lá, se deparam com outro estado, outra realidade. E aí, muitas vezes, o povo começa, outras vezes, por exemplo, quem volta pra Natal, às vezes, tem esse defeito, né? Que eles estão em casa, aí estão em um certo, um certo, é, zona de conforto. E aí, como a gente estava fora, a gente queria estudar. E aí, eu estudando, fui fazer um concurso pra Minas Gerais, pra testar meus conhecimentos. E eu até fiz um vídeo sobre isso, que a galera perguntou, como é que você fazia pra estudar pra PM da Paraíba? Que foi o que eu passei, né? Aí, lá, quando eu vinha de férias, eu pegava um material e levava pra lá. E no cursinho pré-vestibular, que era pro vestibular lá de Brasília, eu pegava as cadeiras que aproveitavam, e aí, estudando. Só que eu não passei de cara, passei na PM de Minas, mas eu não queria ir. Eu não queria ficar em Minas Gerais, eu queria voltar pro Nordeste. E aí, não fui, os caras ficaram revoltados. Ah, isso é marião demais, só que eu tinha ido pra esse quartel que era melhor, o GCM. E aí, quando chegando nesse GCM, eu não passei nesse concurso, não passei no concurso pra... Estava fazendo vários concursos aqui pra voltar pro Nordeste. Então, eu passei nesse concurso, prova do Nordeste. Aí, tinha que estudar pra prova de cabo. Já tinha perdido uma prova de cabo já. Eu disse, não, vou ter que passar pra cabo. Aí, fui estudando pra prova de cabo, só que eu sempre passo nos concursos na rabada. Eu sempre na rabada e sempre na torta. Dois. É. Dois. A gente se esforça muito e passa... É porque, assim, pra vocês que... Vocês têm que entender que você tem que saber qual é o seu perfil, né? Se você tem o perfil que é inteligente, pega as coisas rápido, show de bola. Mas se você não tem, você tem que se sobressair sobre isso. Sobressair. Tem uma estratégia. Na disciplina. Exatamente. Tem uma estratégia também, ajuda muito. Pois é. Então, isso faz a diferença. E aí, eu... Vem sinatório, passei na rabada. Aí, é como o Rodrigo falou. Quando você escolhe a especialidade antes. Como você escolhe a especialidade antes, eu tinha escolhido a especialidade mais tranquila, mais de boa e tal. E fiquei nos outros colocados. Então, sem querer, eu fui para a trilharia. Só que me apaixonei pela especialização. Muito, muito legal mesmo, sabe? Eu trabalhava com canhões lá, canhões de 120 milímetros. Canhões de 150, 155 milímetros. Porque você atira daqui e vai até 12, 15 quilômetros. Então, eu fiquei fascinado. E mexe muito em matemática. Eu gosto de matemática. Você, tipo... Fica aquele joguinho de batalha naval. Você tem angulação, tem deriva. Estou destreinado, mas ainda lembro de algumas coisinhas. E aí, a deriva é a posição lateral. E elevação. Aí, você eleva o canhão, atira. Aí, tem as cargas. Aí, o cabo tem o cabo atirador. Que é o que você chega na lunetazinha lá e olha lá. E insere o valor que a central de tiro está dando. E tem o cabo de municiador. Não, municiador não. O cabo é responsável pela munição. Que ele vai colocar a quantidade de carga que a central quer. Aí, normalmente, a gente atira na carga 3. Porque, senão, desgasta o canhão logo, sabe? Porque a gente tem prazo de validade. Por causa das raias. E aí, a central de tiro. Também tem o cabo lá que fica na central de tiro. E já um oficial que fica um observador avançado. Aí, eu falei até no vídeo que eu fiz no Instagram. O que a gente vê no Facebook é...